Olá, saudações, tudo bem? Como vai? Compartilha o nosso vídeo, se inscreva no canal, meu nome é Giovanni Braga diretamente aqui do Clube Saldanha, Regata de Saldanha da Gama, aqui na Beira Mar hoje tem um campeonato de remo aqui e nós vamos conversar com algumas pessoas que compõem a cena desse dia e dessa história, né? Meu nome é Giovanni Braga, compartilha e se inscreva Clube Regata Regata Saldanha faz parte da história, como já foi dito eu uma vez tentei remar aqui, só que não deu certo, a preguiça não deixou Meu nome é Giovanni Braga, compartilha e se inscreva Vamos ver se a gente tenta ir lá na Beira Mar, ver o que está acontecendo Bom, meu nome é Giovanni Braga, diretamente desse espaço que compõe a cena do Remo Capixaba e que muitos grandes nomes saíram daqui e que fazem sucesso Beira Mar, pertinho do centro da cidade esse campeonato que faz parte desse registro, dessa história do Remo e do Esporte Capixaba Meu nome é Giovanni Braga, como já foi dito, compartilha e se inscreva Vamos tentar conversar com alguém Até mais, Gil, obrigado Conversar, tentar conversar com alguém para ver se Se alguém quer O que está fazendo o vídeo aqui, quer dar uma forcinha, falar como está sendo o campeonato Só para mostrar Não, se você quiser falar, já está ligado aqui, se alguém vai aparecer mais de vocês agora Só falar como está sendo o esporte e tal Só falar, falar Você quer falar? Rapidinho Não, 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 fala ali, Rodolfo Ah, então deixa Não, 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 não Porque... Quer falar? Quer falar? Vamos lá? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos conversar aqui com os atletas do Estado do Espírito Santo Meu nome é Giovanni Braga, o canal no YouTube, compartilha e se inscreva Esse domingo de sol, fala para a gente o que está acontecendo aqui Todos nós já sabemos, mas eu quero que você explique melhor como é que foi esse campeonato Bom, hoje está acontecendo a terceira etapa do campeonato, no caso Campeonato, explica, qual é o campeonato? Campeonato Estadual de Remo De Remo E nós estamos no Clube Saldanha da Gama, que é símbolo da história do Remo, Capixaba Símbolo da Saldanha Qual é o seu nome? Meu nome é Robson Robson, como é que foi? Você explica para a gente, tem categoria, como é que é? Tem categoria sim, tem categoria júnior e tem categoria sênior O que é o júnior, qual a diferença de um para o outro? Júnior são aquelas pessoas que tem 14, 15 anos no caso, entendeu? Aí é júnior B De 16 a 18 anos é júnior H Aí depois tem o sobre 23, que é dos 18 aos 23 anos, aos 22 anos no caso E depois tem o sênior, que é de 23 até 27 anos no caso E aí vocês remam, vocês saem daqui da Begama, vocês vão até onde? Como é que funciona? Bom, aqui o remo a gente começa bem cedo, né? Um pouquinho de um remador bem cedo Que horas? A gente acorda mais ou menos umas 13 e meia, para 14 e meia já está remando já Tem que ter vontade Tem que ter vontade Tem que ter um sacrifício, sim Tem que ter um sacrifício, mas vale muito a pena E a gente rema 20 em torno do dia e do dia A gente rema 20 pontos na água E hoje nesse campeonato, como é que funciona? Como que a pessoa analisa você? Quem ganhou, quem não ganhou, como é que funciona? Esporte no caso é analisa aqui Como é que você quer dizer? Por exemplo, existe um campeão, vocês estão dentro d'água E aí a pessoa que está assistindo, aquele grupo ganhou, aquele grupo não ganhou Como é que é feita essa pontuação para quem ganhar, quem ganha o campeonato? Entendeu? Ah tá Junta os números de barco Ah tá A quantidade maior de barco que ganhou Por exemplo, são 12 barcos Aí vamos supor que o outro time ganhou 6 e a gente 4 Quem ganhou foi o outro time Aí assim varia Aí são por etapas São 5 etapas no ano Entendeu? Aí o barco que ganha mais etapa é o que Mais barco por etapa é o que ganha Aí consegue se destacar Qual é seu nome? Meu nome é Robson Redes sociais Robson RobsonMonteu91Instagram Entendeu? Entendi Pode chamar lá, precisar de alguma dica Coisa do tipo Agora quais são os benefícios para quem rema? Eu percebo que você está com o corpo sem barriga nenhuma Quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos É novinha, porque daqui a pouco a barriga aparece Sou novinha ainda, entendeu? Bom, a sensação de remar é muito satisfatória, é muito grande Você além de remar, você faz o que? Além de remar, eu também faço natação A natação Entendeu? Mas deixa eu te interromper o seu raciocínio O remar é uma sensação muito boa Você acorda cedo, é a sua rotina, né? Isso, eu acordo cedo todo dia Não moro só, não moro aqui em Vitória Eu moro em Cagliacica Cagliacica Dê uma responsabilidade E querendo ou não, você também fica com um físico bacana Fica com uma saúde boa, entendeu? Conselho a todos a fazerem um esporte, entendeu? Agora hoje você... Já acabou o campeonato ou tem mais gente no mar ainda? Não, agora por enquanto já encerrou o campeonato Já encerrou, porque falaram que o Alvarez ia entrar ainda Entendeu? Já encerrou o campeonato Entendeu? Aí agora tem que parar para a próxima etapa E quem foi que ganhou? Dessa vez foi o Alvarez O Alvarez Dessa vez foi o Alvarez Mas agora é melhorar agora Você é do Saldanha Vou mostrar aqui o Saldanha e tal Beleza Então tá bom, Bruno Então hoje, nesse domingo, quem foi o ganhador foi o Alvarez Foi o Alvarez Agora treinar mais para a próxima etapa de destacar mais e ganhar os barcos Quem ficou no segundo lugar? Foi o Saldanha Foi o Saldanha Foi o Saldanha Nesse... Nesse... Nesse dado histórico, geralmente você fala... Falar de Remo é falar de Saldanha e de Alvarez São os dois ícones mesmo? Ou tem um outro clube Não, tem também outros clubes também Tem um Alvarez, como o senhor já devia ter dito Tem também o Caxias E tem o Amagis Também E tem o Adapta Remo Adapta Remo Todos são da Grande Vitória Sim Todos são da Grande Vitória Adapta Remo serve mais para pessoas com deficiência Porque nesse esporte está todo mundo incluído Entendeu? Pessoas com deficiência, que tem alguma comorbidade na perna, no braço Alguma coisa do tipo Aí estão ali para remar Eu agradeço você Meu telefone, se você quiser É o 27996-868061 Para você pegar e te mandar o link Tá bom? Beleza Aí é Giovanni Braga TV Um canal no YouTube E várias outras plataformas Aí o de imediato é o Giovanni Braga TV Que é um canal no YouTube Que daqui a pouco eu vou postando Se você quiser pegar o telefone Para depois entrar em contato Beleza Se você quiser anotar agora Anoto agora Porque eu vou faltar em reunião ali Ah tá, então vai lá Entendeu? Mas eu tô aprendendo a falar em vídeo ainda Então tá perfeito É o Giovanni Braga TV Giovanni Braga TV Isso Vou dar uma olhadinha nos barcos aqui Aqui tem os barcos Tá tendo uma reunião ali do pessoal Não vamos invadir o espaço deles E é isso Clube Alves Cabral Segundo eles É O O Alves Cabral Ganhou Nós estamos aqui no Clube Saldanha da Gama E tem que acordar cedo Para vir para cá Esse domingo Sal quente Para você que não conhece a cidade de Vitória Você vai ter O prazer De ter esse contato agora com A beleza da natureza Da nossa Avenida Bega Mar Aqui tem um dos barcos aqui Que eu acho que São os barcos que pertencem ao Ao campeonato Eu não sei se eu tô falando besteira Mas é É bem grande Eu não sei quantos pés tem esse barco Mas Me parece que tem um barco lá embaixo Remadores ali Vamos seguir nosso rumo e chegar mais lá para baixo Porque eu acho que Que o palanque está mais lá para baixo Com esses dois clubes Que é o Saldanha da Gama E Alves Cabral Eles fazem parte realmente Da nossa história Do remo Vamos acompanhar Esses remadores Que estão aqui embaixo E que tem uma Um barco aqui do lado acompanhando São quatro remadores Eu não consigo identificar Ali tem a placa do mundial Olha lá E tem os rapazes ali Olha lá São quatro rapazes Desejo sorte Meu nome é Giovanni Braga Compartilhe e se inscreva Vamos nós agora Para você que não conhece Olha só que maravilha Que é a Bahia de Vitória Um escândalo Eu fui subir uma vez Esse morro aqui Fiquei preso Virei notícia de jornal Porque choveu muito Estava eu e o nosso Vamos fazer um trabalho de faculdade E fiquei preso na subida Os colegas desceram Eu fiquei lá em cima Uma cidade de Vitória Tem tudo para pegar Uma grande Veneza Olha lá Uma embarcação Vindo ali No domingo Essa pista aqui é fechada Para atividades esportivas Que liga a zona sul A zona norte Centro da cidade de Vitória Bairros Da zona Da zona sul Como Santo Antônio E liga as praias Da região norte Jardim Cambori Bom, eu não sei se O campeonato já acabou Mas vamos Vê Chegar ali embaixo Para ter certeza É a... A base Da apresentação Vamos dizer Fica aqui Tem os rapazes remando aqui Esse barco é bem maior Tem um Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Olá, os remadores Eu não sei o nome deles Mas a imagem é belíssima Boa sorte Compartilhe e se inscreva Meu nome é Giovanni Braga Diretamente desse sol maravilhoso Desse domingo Aqui Na cidade de Vitória Ilha de Vitória Acompanhando O terceiro campeonato De remo Estadual Meu nome é Giovanni Braga Compartilhe e se inscreva É uma honra estar aqui Apreciem a bela Bahia de Vitória A fotografia espetacular Aqui Estamos praticamente do centro histórico da cidade de Vitória Compartilhe e se inscreva Meu nome é Giovanni Braga Até mais, obrigado Obrigado São os últimos remadores estão saindo Essa embarcação aqui que está vindo Ela há algum tempo atrás ficou desativada Agora ela volta no governo Renato Casagrande Fazendo Ajudando na logística Ajudando na No transporte coletivo da cidade de Vitória Que é muito fragilizado Parabéns Renato Casagrande Pelo Pelo trabalho Não fez mais que a obrigação Tem que botar esse negócio para rodar Mas fez E ficou bom Tem que botar mais lancha Renato Governador Lanchas maiores Mas ficou muito bom Bota bacana mesmo Olha só que bonito Eu não fiz o passeio ainda Mas vou fazer Renato Casagrande ativou As lanches Que ficaram tanto tempo desativadas Tem a presença aqui Acontecendo alguma coisa ali embaixo Eu não sei o que que é Mas me parece que está Tendo uma intervenção Da guarda municipal Da guarda municipal E que o evento já está sendo Desmantelado Vamos ver o que que está acontecendo ali Bom A barraca A base de Acontece aqui E tem Ah essa É para liberar o trânsito Liberar a meia pista Se fecharam aqui O O É Tá bendito Tem alguém aí O som vai atrapalhar Tá vendo aí Tá vendo Não tem problemas aqui No YouTube Aqui Conversar Conversar com o vereador Aqui da cidade de Vitória Vereador como vai Eu sei Opa Tudo bom Beleiro Vereador O que que significa Esse Esse incentivo ao esporte Da cidade Esse terceiro campeonato Estadual De remo Aqui É sem dúvida nenhuma E muito importante O remo é uma tradição capixaba Nós devolvemos aí Entregamos para o Brasil Grandes remadores E grandes resultados E eu Sem dúvida nenhuma A gente tem que manter Essa tradição Porque É sem dúvida É um grande encontro De todos os capixabos Um lugar Que tem muito a ver Com a história Da nossa cidade Mas sobretudo Também com o esporte Que tem muito a ver Com o capixaba Obrigador Obrigado Compartilhe e se inscreva Meu nome é Giovanni Braga Vamos ali Giovanni Pega preto Mede Mede Olha pra cá Mede Oi Na entrevista aqui Com o Giovanni Braga Opa Tudo bom Como vai Nosso canal Giovanni Braga TV Um canal no YouTube Compartilhe e se inscreva Esse momento Histórico Por remo Capixaba Terceiro campeonato Estadual de remo Ele vem pra compor A cena Abaixa o som aí Vem pra compor A compor A cena Desse evento Ou é apenas Um registro simbólico Ou teremos Mais outros Campeonatos Campeonato capixaba de remo O campeonato capixaba de remo Ele é composto por 5 etapas Nós estamos na terceira etapa agora Foram 13 provas Que foram concluídas agora Com 8 E agora a gente tem dia 7 Final de setembro Nós temos a quarta etapa Tivemos uma prova comemorativa Que foi o 8 Master Esses 8 Foram 4 Oites 4 Guarnições Fizeram sorteios E tal Juntou A gente voltou agora Com a vela brasileira De máximo 134 medalhas Do Espírito Santo Pode terminar Quais são os apoiadores? Eu vejo aqui grandes marcas regionais Mas existem mais apoiadores além desses? É O nosso apoio hoje Como patrocínio é da OCB Que tem nos ajudado muito O que é a OCB? A OCB é um organismo Que é composto por várias cooperativas É quem organiza as cooperativas do Estado Entendeu? Então é o nosso sistema OCB Do Espírito Santo É um sistema Tem apoio governamental? Apoio além dessas empresas? Sim, sim Federal, municipal, estadual? Parte da estrutura é composta É fornecida, né? Pelo governo Tanto estadual Quanto federal Quanto municipal Nossos atletas tem bolsa Da prefeitura A bolsa no valor de quanto? Não sei Aí eu não tenho essa informação Mas as bolsas É todo atleta Ajuda os atletas, né? Com certeza Tanto a manter Se manter no esporte Quanto também se manter Na vida mesmo Ajudar em casa, né? Como eu iniciei O Remo faz parte da história do esporte capixaba Você acredita que falta mais investimento? Que em algum momento Essa prática, essa história vai ser perdida? Eu acredito que não Eu acredito que o Remo vai com certeza se perpetuando A gente tem como a OCB hoje Nos apoia A gente tem buscado mais apoio A gente tem trabalhado em cima de projetos O Clube Saudade da Gama, por exemplo Tá com um projeto muito bom Que é o projeto Remando para o Futuro Se eu não me engano o nome é esse Mas tem buscado apoio E assim Se estruturando de forma muito boa O Caxias O Clube Vitória também Tem o Remando para a Vitória Que é um projeto também Que tem se desenvolvido E está bem no início Mas está buscando muito apoio E a gente não pode reclamar não O que a gente está entendendo É que cada dia mais A gente está conseguindo mais apoio Das empresas Mais apoio do governo Mais apoio da prefeitura Mais apoio A gente tem que saber buscar O esporte O Remo é um esporte especificamente masculino E a presença feminina Ela está sendo inclusa Nessa prática O Remo não é um esporte masculino O Remo é um esporte Completamente inclusivo Do ano passado para esse ano Nós temos o dobro de provas Que a gente teve do ano passado masculino Quando eu digo Deixa eu só me colocar Porque nós Que não temos muito conhecimento Nós como falou de Remo A primeira coisa Que nós temos na imagem São os remadores Essa minha fala Não é discriminatória Porque empiricamente Todo mundo acha Que é um esporte Que tem mais homens Mas que bom você falar Que tem a presença feminina Tem uma categoria feminina Tem uma categoria feminina Hoje nós estamos partindo para Paris Onde 50% da delegação do Brasil é feminina Paris? Para Paris Nos Jogos Olímpicos de Paris agora Ah sim Então a nossa delegação 50% masculina Hoje 50% feminina Hoje dentro Por exemplo Essa terceira regata Foram três páreos Femininos Exclusivamente femininos Agora as pessoas deficientes Também começaram a ser inclusas Nesse espaço? Sempre foram também inclusas Olha minha ignorância aí Pode puxar minha orelha Hoje nós temos O Giovan Nós temos O Tio Bolão Temos a Luciana Que correram hoje No Remo Paralímpico Estão dando Assim Um show de técnica Na Na regata E no Brasil E Estão partindo agora Para um brasileiro De Remo Paralímpico Todos nós sabemos Qual é o seu nome Dentro da história Do Remo Capixaba Mas eu quero que você Se apresente E fale Qual é o seu papel Além de ser Essa pessoa Que domina muito bem O assunto Eu sou Meu nome é Fabrício Lobato Tomaz Eu sou Faço parte Da diretoria Da federação Mas sou um apaixonado Pelo Remo Já remou? Já remei no Álvares Cabral Fui campeão brasileiro Fui vice-campeão Sul-americano Fui medalha de bronze Também no Sul-americano E de um tempo Para cá Desde 2012 Nós temos Uma associação Que se chama Amares Que é a associação Master de Remo Do Espírito Santo Que fica no Tancredão Onde a gente tem Toda uma estrutura De Remo Somente Master Atualmente Quantos clubes Envolvidos Fazem parte Da história do Remo Contemporânea Aqui no Espírito Santo? Nós temos hoje Em atividade O Álvares Cabral Saldanha da Gama O Clube Vitória E o Caxias Temos alguns projetos Sociais Também rodando E temos A Amares Como associação Que está dando base Hoje Como Master Dando base Hoje A nossa federação Por exemplo É uma federação Onde todos os componentes Da federação Tanto dirigentes Quanto pessoal De apoio São remadores Ativos E isso é muito importante Eu agradeço O senhor pela atenção Meu nome é Giovanni Braga Compartilhe e se inscreva Vai estar no Youtube E em outras plataformas Também Se o senhor quiser Compartilhar Se inscrever Essa é uma forma Que nós temos De contribuir Para esse esporte Que compõe a cena Histórica Do Estado do Espírito Santo Meu nome é Giovanni Braga Compartilhe e se inscreva Muito obrigado Pela gentileza Vamos conversar 122 anos Do Álvaros Pocca Vazia Treinador Tem história do Álvaros Vamos conversar Com esse símbolo Da história do Rema Capixaba Eu quero pegar logo Mostrando o troféu Por gentileza A mais centralizado Olha Ele carrega o troféu Ele que é Símbolo Da história do Rema Capixaba E vamos conversar Com ele Antes de mais nada Todos nós sabemos O seu nome Mas eu quero que você fale O nome Para registrar aqui Seu nome José Roberto Lima José Roberto Lima Como já foi De... É conhecido como... Boca Boca Por que Boca? Da onde veio o seu dono Boca? Isso aí vem de garagem de remo É assim mesmo Garage de remo? Tem apelido Boca Todos eles tem apelido É Eu acho que é melhor Ficar pra cá Chega um pouquinho Pra cá Aqui melhorou Enfim Quantos anos de remo O senhor tem? Olha Eu vou fazer Em janeiro agora 57 anos E quantos anos de idade? Desculpa a indiscrição 7 e 4 7 e 4 Tá bem Nenhum sinal de barriga Eu tô aqui na frente do senhor Estou envergonhado Com o meu barrigão Quantos anos de remo mesmo? 57 anos 57 anos de remo Compondo essa cena Esse momento hoje Esse troféu que o senhor carrega Simboliza o que? Olha Simboliza um grande trabalho Que a gente Trabalha justamente para isso Pra gente vir pra raia Competir bem Sem deixar espaço Pro adversário Sem deixar O que que O que que significa Esse deixar o espaço? Explica pra gente O espaço É que a gente tem que fazer O trabalho nosso Bem feito Pra que não Pega de surpresa a gente Entendi Nesses quase 60 anos De esporte Quais foram as maiores Dificuldades Pra esse cotidiano Pra essa prática? Olha Dificuldade sempre acontece Qualquer Qualquer esporte Qualquer trabalho Sempre há dificuldade Não entende Pode repetir Tudo Não é só no esporte Que a gente tem dificuldade Qualquer lugar da vida Se você for trabalhar Tem dificuldade Entende? É O senhor Esse ano 120 anos Do Álvares 122 122 Vamos até mostrar A marca aqui Do Álvares Quais são as comemorações? Se o Álvares tem 122 anos Você tem 60 anos De rema Você tem a metade Dessa história A vida inteira No Álvares Como é Quem te convidou Pra remar no Álvares? Olha Quem me chamou Na época Não podia ser Eu Remar Porque eu era muito novo E nessa época Só aceitava De 22 anos Pra cima Você tinha quantos anos Na época? 18 18 Como eu fui levado Por um grande remador Que é o Arrei Moisés Foi bicampeão sul-americano Foi a Olimpíada Então conseguiram me deixar lá Pra me aprender a remar Entendi Nesses 122 anos De comemoração De comemoração Desse símbolo histórico Do remo regional Quais são as propostas? O que tem de novo aí? O que vai acontecer? Vai ter uma grande comemoração? A gente sempre faz Agora o que está acontecendo Maravilhosamente É nosso remo feminino Remo feminino Justamente E nós vamos bater Sempre pra frente Pra cada vez crescer mais Qual a diferença Do remo feminino E do remo masculino? Além da estrutura física? Antigamente existia Uma diferença Mas agora A gente conseguiu Fazer um trabalho De unir O masculino Com o feminino Entendeu? Em relação às pessoas Com No processo de inclusão Na deficiência Os deficientes Não Isso aí a gente recebe Pessoas sem necessidades especiais Sim A gente trabalha também Com necessidades especiais Entendeu? É tanto que Eu trabalhei com um garoto Fui lá no Júlio Que Júlio é o técnico Treinador da escola Ele pegou um garoto Porque o pai gastava Seis mil reais Ele é Autista Autista Com cinco meses O pai não estava gastando Mais um centavo Quer dizer Foi o esporte Lógico Que induziu A melhoria da cognição Das habilidades Do menino O esporte Melhora Em todos os sentidos Na família No colégio Entendeu? Você vê A progressão Das crianças Olha eu agradeço Muito pela gentileza Isso aqui é ouro Não Se fosse ouro A gente pegaria E sair correndo Eu agradeço O senhor Parabéns Por essa história Que o senhor Faz parte Do estado Muito obrigado Muito obrigado O Saldanha O Saldanha O outro grande símbolo do esporte Capixaba O Saldanha Porque o meu filho é remador E como diz o outro Não tem rivalidade O importante é o esporte O esporte Essencial Para a garotada Porque se você não adotar um garoto E fizer um trabalho em cima dele Outras pessoas farão De outra forma De outras formas Então hoje Quero agradecer a Deus Primeiramente E Meu filho E todos eles Quantos anos tem seu filho? Tem 18 anos O Arthur O senhor também já foi remador? Não, não Eu só pratiquei um esporte Mas eu não segui carreira não O que que faltou Para te impulsionar A seguir a carreira? Eu acho que tem que ter mais apoio Apoio de todas De todas as elites Tanto municipal Estadual Federal E ajudar a garotada Ajudar Ajudar mesmo De todas as formas E eu fico agradecido Aqui não tem rivalidade A rivalidade fica dentro da água A rivalidade fica dentro do campo Fica na quadra Agora fora dela Eu espero ter apoio De todos eles O Saldanha O Saldanha vai fazer 120 anos Certo 122 Você vai estar presente nessa festa? Se Deus quiser E ele quer Ok E o nosso presidente Eu tenho que parabenizar todos eles Só parabenizar Presidente? Qual é o nome do presidente do Saldanha? Marcos Marcos Marcos, isso Eu tenho que só parabenizar todos eles E felicitar todos eles Todos os esportes Todos os presidentes De todas as comunidades De todos os esportes Eu agradeço Eu agradeço o senhor Nosso canal Giovanni Braga TV Compartilhe e se inscreva E a próxima vai ser no dia 29 de setembro A próxima regata Eu espero o comparecimento de todos eles aqui Todas as pessoas Vem pra cá Por favor É isso aí Vamos compartilhar Se inscreva Obrigado Eu agradeço Vou tentar mostrar Só mostrar as plaquinhas aqui Rapidinho Aqui tem os patrocinadores Olha Já está tirando tudo Vamos só pegar uma geral aqui Vamos conversar com o Anilson Ferreira Anilson, você que compõe também a cena Que participou da narrativa Como é que foi o evento hoje? Você que foi o locutor É um evento muito bem disputado Entre o Saldanha e o Álvares Com a participação também do Caxias E do Vitória É claro que o Álvares leva uma vantagem sobre o Caxias Sobre o Saldanha Mas o Saldanha não deixa barato Ganhou algumas provas Algumas competições Principalmente no Skiff, no 2 Jovens remadores têm se destacado no Saldanha Como o remador chamado Danilo Que tem caixa até pra ir muito mais longe Pegar uma seleção brasileira Caixa é o que que significa? Caixa significa que ele tem condição de chegar lá E o Saldanha está com a equipe jovem vindo aí Espero que na regata do dia 29 O Saldanha venha competir Também no 4-con, no foro E principalmente no 8 Que é o páreo que tem mais charme Aí no remo, que são 8 Aquela guarnição grande 8 remadores É um esporte olímpico Que o Brasil vai ser representado em Paris Com possibilidade de medalhas E é um esporte que exige muito Exige que esforço físico Rema, existe perna, rema Quanto que eles falaram em apoio aos remadores? Você sabe o valor de quanto que a prefeitura dá? O valor é quase que simbólico Gira em torno de 2, 3 mil reais Mas não são todos atletas São aqueles atletas que tem condição de chegar A competir em nível profissional São as chamadas promessas Que é quase que simbólico Porque um atleta de ponta Claro que ele gasta muito e muito mais Com alimentação Com alimentação Transporte Tem também os chamados energéticos Que tem que se tomar Tem que ir psicológico Anilson Ferreira, eu agradeço você Compartilhe, se inscreva Vou pedir agora para fazer a... Nesse domingo, como foi dito Meu nome é aqui na Beira Mar Ligando o centro da cidade de Vitória Região Sul, região Norte Nós estamos cobrindo o evento Terceiro campeonato estadual de remo Aqui no estado do Espírito Santo Conversamos com algumas pessoas Que compõem essa cena Compartilhe, se inscreva Eu espero que você possa divulgar O pessoal do remo Possa assistir Porque não adianta a gente fazer o vídeo E o pessoal não compartilhar As pessoas a gente faz o vídeo E o pessoal não compartilha O pessoal parece que não quer Que o vídeo seja divulgado Enfim Fizemos o nosso papel Que é fazer esse registro E eu espero que vocês Que fazem parte da história do remo Possam compartilhar Meu nome é Giovanni Braga Compartilhe, se inscreva Até mais de ver o próximo campeonato Muito obrigado Para você que não conhece a Bahia de Vitória Compartilhe, se inscreva Meu nome é Giovanni Braga E é isso Hoje o dia está bonito E essa cena É um cenário fantástico Da cidade de Vitória Para você que não conhece Você vai ficar encantado agora Para você que é de outra parte Do Espírito Santo Esse aqui é o Morro do Penedo Morro do Penedo Morro do Penedo Morro do Penedo Aproveitando o ensejo Vamos visitar aqui Esse símbolo da nossa história Que é o Clube Saldanha da Gama Que tem um bistrô Que eu não cheguei a conhecer E vou conhecer agora Aproveitar que nós estamos aqui Para fazer esse registro Olha só Saldanha da Gama É o Bistrô do Saldanha da Gama Para você que não conhece Sensacional E vamos visitar Compartilhe e se inscreva Meu nome é Giovanni Braga O Bistrô do Saldanha do Penedo E vamos lá E vamos lá Aqui nós temos a placa que é Casa do Turismo Capixaba Forte São João Bom, compartilhe e se inscreva Meu nome é Giovanni Braga Visitando hoje o Bistrô Eu nunca tinha vindo aqui No Bistrô, mas obviamente Eu vim aqui em outros momentos Mas hoje, essa visita Depois da restauração é a primeira Vamos lá, visitar, meu nome é Giovanni Braga Compartilhe e se inscreva Vamos ver onde que fica O Bistrô Aqui nós temos Essa imagem E algumas informações Aqui sobre o Parque Aquático Alberto Sarlo Inaugurado em 11 de 10 de 2000 De 1970 Presidente Wallace Borges Vice-presidente Jaime Carvalho Conselho Deliberativo Presidente Lago Ramos Torres Diretoria Aymar Aí são as pessoas que fazem a parte Fazeram parte da história do Remo Do Remo E do Clube Aquático Aqui Eu não sei onde fica o Bistrô Mas vamos conhecer agora Pra você que não conhece a cidade de Vitória Se encante Bom, eu não sei onde que é a entrada Mas acho que aqui é a entrada da cozinha Esses blocos aqui Não vão tirar não Isso enfeia o local Mas deve estar fazendo alguma obra Esse índio também Ele Remonta A história regional Essa escultura Ela já teve um momento Que ela esteve em um local Depois foi pra outro Contra a luz Não vai deixar ver E aqui o índio A história do índio Índio Aragibóia Inaugurado no governo De Jânio Santos Neve Em 1951 Autor Carlos Crepas Restaurado por Jânio Leonardo Júri de 2014 Prefeito de Vitória Luciano Rezende Secretaria Municipal de Cultura Ana Laura Aqui essa parte Eles não Não terminaram ainda Mas tem um buracão aqui Que provavelmente Eles vão Obviamente Vão fechar Pra compor a restauração Essa árvore aqui Gente Ela Ela é Tem muitos anos Essa árvore Tem mais de 100 anos Eu acho Tem mais de 100 anos E aí Tem mais de 100 anos Bom, a gente só vai mostrar o teto Para não mostrar as pessoas O teto, eles fizeram um resgate quase que fiel do teto Compondo detalhes do desenho Você que não conhece, vale a pena conhecer É o Saldanha da Canha, Saldanha da Gama Esse bristrou aqui Vamos ver o segundo andar E aí, ó Trava na força Agora vai fazer mais O senhor olha para baixo Tá olhando, mexendo o cabelo Gente, eu tô com esse braço Eu não me acostumo Ó, bem braçudo Vai, faz assim Que tem uma escultura Que não tem A plaquinha Vamos lá, governar os cristãos A instalação da Secretaria do Estado de Turismo Em salão da Casa do Turismo Capixaba José Renato Casagrande Ricardo Rezende Ferraço O Everson O Everson O Everson Walker Meirelles, Secretaria de Turismo Ai, que pena Tá fechado Quer dizer, no domingo a gente sai querendo ver As coisas e não consegue Que tá tudo fechado Por quê? Bom, não dá pra ver quase nada daqui O Penedo É um símbolo É um símbolo da nossa paisagem Da nossa Da nossa história, né Olha só que belo Eles deveriam construir alguma coisa lá em cima Eu não sei Um Cristo Residentor Uma Nossa Senhora da Penha Enfim Ou 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 um restaurante Um teleférico Aqui em cima Seria muito Muito interessante Hein Bom, compartilhe Se inscreva Meu nome é Giovanni Braga Diretamente da cidade de Vitória Nesse domingo ensolarado Visitando o bistrô Indo na Indo depois Visitando o bistrô E Antes Participamos do Do campeonato aí Terceiro campeonato De De remo Na cidade de Vitória Conversando com Conversando com esses grandes nomes Os grandes heróis Do remo do estado de Porto Santo, né Então esse é o nosso domingo Essa é a nossa dica Vem pro bistrô Eu não vou comer nada ali Porque eu tenho outros compromissos E me parece que tá cheio E que vai demorar um pouco Mas Esse foi o nosso domingo Campeonato de remo Visita ao bistrô Compartilhe e se inscreva Meu nome é Giovanni Braga Me acompanha até o carro Agora Esse bistrô aqui Merece um portal bonito Botar essas Tem que botar Essas placas de ferro Aqui Queima o monumento Vamos ver o que tem aqui Vamos ver o que tem aqui Um ensaio ali Um treino ali De É isso Clube Saldanha da Gama Tem a placa aqui Da Eletro Tintas Vale a pena mostrar Eletro Tintas Apoio ao esporte Parabéns Eletro Tintas Telefone 3335 33300 Agora Aqui tá precisando de uma limpeza Encapinar isso aqui É mais provavelmente Eles vão fazer isso Porque o mato Tá muito alto Olha Com esse negócio De dengue Não é Tem o dengue Por aí Tem que fazer Uma limpeza Tá muito feio Isso daqui E é mato alto Tem que passar Uma roçadeira Por aqui Olha só Que matagal Tem um pé de manga Aqui atrás Lindo Aqui Aqui o mato Tá muito alto Ó Matagal Olha aí Fazer um paisagismo Aqui Tá muito feio Um clube Com espaço Belíssimo Desse Símbolo Da nossa história Esse matagal Todo Não pode Não pode Olha só Que quadra linda Aqui Olha Uma quadra Enorme Bonita E o matagal Comendo solto Aqui atrás Ó Muito mato Muito mato Bom gente Essa é a dica De domingo Como já falei Lá atrás Eu fico repetindo As coisas O tempo todo É pra tentar Simplificar É isso Você que não conhece A cidade de Vitória Vem conhecer Esses pontos A cidade de Vitória Tem muita coisa Bonita pra ser vista Muita coisa legal E a gente mostra As coisas boas E mostra também O que não tá legal Mas esse não tá legal Esse matagal Que tá aqui Rapidinho Eles vão limpar Isso daqui Vai virar uma maravilha Né Porque Eu espero Eu espero Que eles limpe Porque tá muito feio Obrigado Compartilhe Se inscreva Bom domingo E o tempo tá fechando Ih Pelo jeito vai chover Olha só Olha só Ih Acabou Olha só Como tá Como as nuvens Estão Escuras Isso aqui Tava lotado De carro Agora Agora não tem mais ninguém Agora não tem mais ninguém E lá vamos nós Obrigado Tava lotado Tava lotado Tava lotado Tava lotado Cadê o rapaz que deu a entrevista Opa Vai tá nesse canal aqui Obrigado Aí entrevistei os presidentes O pessoal lá Beleza Obrigado a você Pela atenção Dá licença A gente fez um vídeo A gente fez um vídeo aí Do campeonato Vai tá nessa plataforma É só digitar Giovanni Braga Esse cartão não tá legal Não Mas Aí tem todas as informações Qualquer coisa tem meu telefone A senhorita Da minha presença feminina É o que esse aqui? É um canal no YouTube E várias outras plataformas Aí você entra Giovanni Braga TV O vídeo vai tá lá Sem cortes Ah você fez toda a filmagem? Isso Isso aí Compartilha Obrigado aí E aí tem telefone aí também Obrigado Desporte? Como é que você faz? Não é sobre qualquer coisa Bacana Vou dar uma olhadinha Dá uma olhadinha lá Provavelmente talvez você tenha dificuldade Porque muita informação Esse cartão tá mal feito Mas você vai Não, mas eu vou pegar o link aqui Ah tá Mas se você não Vai no Google e diga Giovanni Braga TV Jornalista Qualquer coisa Você me manda Tem um WhatsApp aqui Eu te mando um vídeo direto Mas o Instagram tá fácil Mas no Instagram ele não vai tá Vai tá no YouTube mesmo o vídeo Beleza Giovanni Tá bom? Eu agradeço você pela gentileza Obrigado você Bom, terminamos com essa bela imagem Do Penedo Meu nome é Giovanni Braga Compartilhe Compartilhe Se inscreva Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.